Galera, estamos agora numa trilha aqui em Vicente Dutra, o nome é desconhecido, é a trilha da casa ali, estamos aqui na trilha aqui, opa, é a casa ali, é a trilha da casa, então tá, vamos seguir aqui, a trilha aqui no Rio Uruguai, divisa com Santa Catarina, trilha de cimento aí, te mete o deck lá em cima, vamos descer aqui e vamos ver, qual é que é, né Bê? Ó, o rio lá embaixo, do outro lado é Santa Catarina, né, vamos descendo, vamos descendo. Chegamos no final da trilha. Acho que é pra pescar aqui. Pra pescar? Vai por aqui, ó. Não, acho que é pra descer pra tomar banho, o que que tu acha? Olha aí, ó, que lugar maravilhoso, ó, do outro lado lá, ó, do outro lado lá é Santa Catarina. Ah, é nóis moleque, é os guris da catequese, fala aí. É os guris da catequese. É, ó, ó, ó. É. Que coisa assim? É, ó!